Bom galera, estamos aqui de novo com Last Today, que vocês estão gostando bastante E, mas antes, mano, 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 pera aí, antes de eu começar a passar pra vocês o que eu já fiz offline aqui na minha conta Eu quero pedir pra vocês já deixarem o seu like, mano, o primeiro episódio bateu muito like, depois o like caiu um pouquinho Daí manteve uma mediazinha de 400, 500 likes, então bora subir de novo esse like lá pra 700, 800 likes lá aí Que eu sei que vocês conseguem, que eu sei que vocês estão gostando dessa série E dito isso, estamos aqui com a nossa casa, eu já botei ela toda com piso nível 2, eu botei só uma parede aqui nível 2 Porque eu não tinha mais madeira pra fazer, mas já deixei tudo fazendo aqui E é o seguinte, eu estou com bastante recursos, estou com bastante coisas aqui E uma das coisas que eu vou fazer hoje, é, eu já estava jogando offline Daí como eu tô sem energia pra gente invadir uma casa que eu prometi pra vocês Eu vou fazer o que, mano? Eu vou fazer esse tanque aqui Pode ser que eu faça merda? Pode ser que eu faça merda, eu não deveria fazer o tanque? Pode ser que eu não deveria fazer o tanque, mas eu vou fazer o tanque porque eu tô afim de fazer o tanque, mano Em vez de fazer a moto, eu acho que compensa bem mais eu já parti pro tanque Pode ser bem mais difícil, mas eu acho que compensa bem mais Fora isso, uma outra coisa que eu queria fazer era esse daqui Só que aí vai uma pergunta pra vocês, meus queridos Como que eu consigo essa tábua de carvalho e essa barra de aço? Eu sei que a gente tem que fazer lá naquela paradinha Só que eu não consigo... Eu não tenho item pra fazer ela, pra fazer o item transformar nesse bagulho Mas enfim Ó, tem muita coisa pra eu fazer, mano Que nem eu tenho que pegar prego Eu não tenho prego Eu já tenho o... A mesa pra fazer prego Que eu acho que é essa daqui, ó Ah, não É essa daqui Só que como eu disse pra vocês Eu não tenho esse bloco de pedra Então eu não consigo fazer essa mesa pra poder fazer prego Pra eu poder fazer, vamos supor, um bagulho desse aqui, ó Esse bagulho aqui é top, mano E esse daqui também, ó Pra eu poder fazer uma... 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 Como é que fala? Uma bancada pra fazer pregos pra mim também E porque eu também não tenho... Não tenho barra de alumínio Então tem muita coisa que eu ainda não sei como é que faz Então... Vocês estão deixando vários comentários aí pra mim Então já aproveita e deixa essa pra mim também Tá? Então enfim Vamos lá pro nosso bagulho aqui, ó Vamos aprender ele Ok, a gente precisa de 25 de você 20, 15, 15, 10 Ok, vamos lá Ah... Pega você aqui Era esse daqui que eu precisava? Não lembra, era esse daqui Mas enfim, pega esse daqui também Pega todas as paradas aqui Deixa eu ver o que mais que eu preciso Eu preciso... Eu preciso de tábua Não sei pra quê Eu preciso de você Foi? Ah... Falta 15 de seu 15... Ih, será que eu tenho 15 pregos, mano? Tem... Uf... Quase, hein? Quase, hein? Esse daqui eu não teria 15 pregos Ok E aqui a fiação precisa de 25... Deixa eu só guardar esse negocinho aqui Esse negocinho aqui a gente não vai usar Então eu deixo ele aqui Bora pegar a fiação E vocês viram que eu aumentei o tamanho da minha casa, né, mano? Agora a gente tá com a casa grandona aqui, ó Essa parte aqui tudo, ó Como vocês podem ver aqui no mapazinho na direita também em cima ali, ó Essa parte aqui vai ser só de baús E aqui as outras paradas Se eu precisar depois eu dou uma esticada na casa aqui pros lados Mas enfim Bora... Ah, vamos criar então o nosso tanque, mano Vamos lá Produção É nóis Agora a gente criou o tanque Cadê? Tanque de guerra, moleque Olha o tamanho do bagulho, queridos Coloca um piso de pedra nível 3 Puta que... Ah, não Aí troslou, hein? Porra, aí troslou Vamos ter que botar um piso aqui nível 3, mano Vamos ver se eu já consigo botar Eu preciso de... Nossa, mano Eu preciso de 10 pedras Ou seja, me fudi Me fudi com força, meus queridos Porque eu não tenho essa pedra aqui Se eu tivesse essa pedra eu até conseguiria fazer Igual eu falei pra vocês aqui, ó Acho que aqui, né Ó, tá vendo? Aparece os negócios que eu tenho que ter pra fazer Só que não compensa Quer dizer, não compensa? Não, eu não tenho, mano Eu não tenho isso daqui Nem sei que porra é essa Peraí, eu volto Nem sei que porra é essa aqui, ó Que faz a barra de alumínio Nem sei esse bagulho que faz barra de aço Nem a barra de titano Nunca vi esse bagulho na minha vida, mano A mesma coisa Aqui, ó É... Nunca vi esse bagulho que faz Tábua de carvalho E nem esse daqui que faz Tábua de freixo Não faço ideia, mano Não faço ideia, mano Não faço ideia onde que eu acho esse bagulho Mas, já que... Já que a gente se ferrou aqui Deixa eu só guardar os bagulhos aqui Que sobrou Bom, já que a gente ferrou Vamos deixar nosso tanque aqui guardadinho Bonitinho Nossa, me lasquei à toa, véi Tá, mas enfim A gente vai fazer o seguinte, mano Vamos invadir alguma casa então Pra, né... Pra não fazer um vídeo à toa pra vocês Deixa eu só ver aqui Deixa eu só ver o que que eu tenho aqui Hum, ok Guardar a tábua aqui Ahn... Deixar essas madeiras daqui Que eu tô com um baú lotado de madeira Vou botar esse aqui também Que eu tô lotado lá Vou pegar umas comidinhas aqui Deixa eu ver que eu vou pegar Vou pegar isso daqui Ou isso Deixa eu ver o negócio Ahn... Tô com sede Ok Bebe uma água aí Já dá uma comidinha aqui também Usar Beleza, usei Vou comer Vou levar cenoura, mano Vamos levar cenourinha aí Que cenourinha é bom Cenourinha é God Vamos aqui em cima A gente já deixa Não, tomar banho não, filho Vai, sai, 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 sai Isso, beleza Vamos deixar aqui enchendo a água Deixa eu só ver um negócio Da minha roupa aqui Minha roupa tá Minha roupa tá mais ou menos, mano Eu não sei se... Não sei se vai dar bom Eu ir com essa roupa aqui Mas enfim, vai Vambora, vai Sem mais uma enrolação Partiu lá Vamos lá pra uma casinha Vocês já me falaram Que a casa da galera É tudo offline Eu tô com pouca energia Vou ter que comprar energia Mas enfim, mano Vamos comprar energia Vamos invadir uma casa aqui Deixa eu ver quanto custa Essa casa aqui 44 42 Será que compensa mais Ir pra essa? Não sei qual que compensa aí, mano Será que tem alguma coisa diferente? Ah, sei lá, galera Vamos... Bora nessa daqui, ó Vamos comprar mais energia aqui E vamos lá pra casa Vambora Eu sei que essa daqui É aquela tal de casa mata, mano Eu já peguei vários tickets Desse bagulho aqui Só que eu ainda não fui pra ela também Eu não sei o quão perigoso ela é Mas enfim Depois a gente descobre também Vamos ver O que a gente vai ganhar Nessa casa aqui, mano Ok Bora entrar aqui Vamos ver qual que é a da parada Deixa eu pôr um fonezinho aqui Porque eu gosto de ouvir música Gosto de ouvir música do jogo Enquanto toca Ok Ok, tem um carro aqui Pelo que eu tô vendo Tem umas armadilhas ali na casa Beleza Não tem porra nenhuma Escaixote Beleza Ó, tem uma armadilha aqui Ah, tá Eu tô mudando Beleza, querido Tá Caralho Casinha de respeito, hein, mano Tá, basicamente É só a casa mesmo, mano O que a gente faz aqui, então? Ah, a gente martela aqui Ah, a ferramenta quebrou Genial, mano Genial, mano Tu vem pra um lugar E sem ferramenta E a ferramenta quebra Porra Perfeito Porra Pensar Eu venho aqui Eu venho aqui Pego o que eu preciso Pegar Pra fazer os itens lá E já era, mano GG GG é nóis Já tá Deve pra farmar aqui Um pouquinho Aqui, ó Pedrinha Eu não sei o tanto Que a gente precisa Então Vamos pegar a pedra Ah, eu não vi Se vocês repararam Mas eu já tô nível Trinta e nove Também, galera Eu tinha comentado Pra vocês Que compensava Bastante A gente Comprar aquele XP lá E realmente Compensa Pelo menos Eu achei Que compensa Bastante Batei aqui, ó Ok Bora abrir aqui Pra ver o que tem de bom Ok Você é bom Você é bom Tá Só esses dois O complicado É que eu vou ter que pegar Eu tô sem machado, né Então eu vou ter que pegar Vou ter que ficar procurando No chão ali, ó Que nem esse aqui, ó Vou ter que procurar Esses bagulhos no chão Pra poder achar Pra poder fazer o machado Pra poder ir atrás do Pra poder quebrar Fazer Machado Pra poder fazer Machadar as árvores Pra depois disso Ah, falta mais um só Ok Pra depois disso A gente poder ir embora Vem cá, vai Não era bem isso que eu queria fazer Mas tudo bem Beleza Vou pegar as frutinhas aqui Que é sempre bom pra gente Opa Aê Beleza Beleza Fazer o machadão aqui Aê Agora sim, mano Vou dar aquela farmadinha De leves aqui Beleza Vamos até pegar Levar a pedrinha ali E eu percebi uma coisa, mano De noite tem bem mais zumbis É óbvio, né Depois que eu li no bagulho do jogo Que de noite tem mais zumbis Ok Deixa eu ver quanto que eu tô Tô com nove pedras E cinco, tá Vamos pegar mais um pouco aqui Aproveitar que a gente já tá aqui, né Porque senão a gente vai ficar Gastando viagem à toa É foda Vou pegar mais umas pedrinhas aqui, ó Morre, diabo Vamos pegar mais uma aqui Nossa, tá calor hoje, hein, mano Nossa, fazia Tem que fazer um calor desse Vou pegar só mais duas árvores aqui Essa aqui e mais uma E aí a gente avança lá pra De volta pra casa Ok, casinha aqui, ó Casinha não, árvore aqui Beleza Vambora, mano Se precisar voltar, né Infelizmente a gente perde nosso tempo E volta aqui de novo Mas acho que não vai precisar não Porque a gente deu uma formadinha boa ali Vamos lá De volta aqui Bora entrar E bora martelar esse bagulho aí Pra invadir a base do cara Eu acho que não vai ter nada demais Tipo, demais, assim De dificuldade pra invadir Pelo que eu percebi É só É só chegar aqui mesmo De me quebrar A gente vai quebrar essa daqui Porque essa daqui tá nível 1 As outras são nível 2 A ferramenta já quebrou Vamos lá Aí, quebramos Hum, são vários Ah, entendi São várias coisas Nossa, tem bastante coisa aqui Deixa eu ver Olha Vamos quebrando aqui, galera Depois a gente provavelmente Vai ter que fazer duas viagens pra casa Carvão Da hora Nunca tinha visto isso What the fuck, mano Ah, não dá pra pegar isso aqui, mano Putz Caralho, mano Se a moto já é foda desse jeito pra fazer Ué, não dá pra pegar os itens Não, não quebra isso aqui, não Olha isso, mano Eu nunca vi isso aqui na minha vida, velho Puta que eu pari Eu acho que eu caguei de fazer o tanque, hein, mano Nossa senhora Se a moto já é difícil desse jeito Vocês imaginam Meu papai do céu Pô, tinha que dar pra pegar Esses bagulho aqui, né, mano Pô, que merda Tá, vamos continuar quebrando aqui Pra ver o que tem no resto da casa Caramba, mas tá quebrando muito rápido Ah, vai, faz essa merda aí Faz tudo essa merda aí, vai Pronto, já fiz tudo Pode quebrar também Vai ter machada aí Ok Tem uma hortinha aqui Com 14 cenourinhas Ah, não precisava comer cenoura Enfim Vamos ver o que ele tem aqui Ok Olha, esse aqui é bom, hein O que é esse aqui? Forno de fundição Bancada Ok Tem um outro ali Provavelmente aquele outro ali Deve ser hardcore demais, mano Porque Tá com um bagulho nível 3 Ah, requer machadinha de ferro Puta que páreos Tá, vamos fazer assim, então, mano Vamos pegar as coisas Vamos Tem que voltar lá pra casa Pegar tudo Vamos deixar alguns martelinhos aqui, ó Ok Pega tudo E agora, hein Tá, deixa isso daqui aqui Deixa isso aqui Nossa Ah, não, esquece Eu ia falar uma cagada aqui Vamos ver o que mais que a gente consegue pegar Mas O bagulho de comida Depois a gente pega Vamos deixar os negócios de comida aqui Depois a gente volta e pega Ó, tem mais cenoura aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Tem uma garrafa de água aqui Tem mais quatro aqui Ahn Pega tudo Tá, esse aqui não precisa levar, não Vamos levar esse daqui Pegar tudo, ok Pegar tudo, ok Tô tentando pegar tudo que dá, mano Tá, vamos ter que fazer duas viagens A gente vai ter que comprar energia de qualquer jeito De fazer a... Deixa eu ver se dá pra fazer Não O bagulho de... Machadinho de ferro Preciso de nove, dois, três Acho que dá pra fazer aqui, hein, galera Eu acho que dá pra fazer aqui, mano Deixa eu só confirmar Mas eu acho que... Eu acho que a gente tem os itens pra fazer ele aqui Quatro Eu acho que a gente tem, viu, galera Vamos ver Isso aqui vai precisar Beleza, deu pra fazer, mano Então talvez a gente... De qualquer jeito a gente vai ter que fazer duas viagens, mano Isso é fato Tá, vamos deixar esse aqui E depois a gente resolve O que a gente faz com essa merda Vamos ver se vai abrir Ou se vai ter que fazer mais um machado Tomara que dê pra abrir Beleza, abriu Nossa, abriu na última, mano Na última machadada ela abriu Uma câmera de fotografia Que provavelmente não funciona Ainda tem foto Para a bancada eletrônica agora Ok Ah, tá, esse aqui é pra... Tá, esse aqui é bagulho de C4 Tá, não tem nada a ver Tem mais alguma coisa aqui Tem isso aqui também Nossa, tem bastante... Nossa, galera Beleza, vamos pegar o que dá aqui E vamos fazer aquelas duas viagens marotas Vamos lá pra cá Ah, deu bastante... Deu bastante bom, mano Tem bastante coisa Nossa, mano Eu caguei... Nossa, eu caguei muito, velho Puta merda Eu caguei muito de ter feito o tanque, velho Nossa senhora Agora vocês vão... Bom, agora vocês vão me zoar pra caramba nos comentários Eu não devia ter feito o tanque Mas é que eu pensei que ia ser... Eu sabia que ia ser difícil Sabia, mano Mas eu não achei que ia ser tão difícil assim Igual tá ali, tá ligado? Ah, vou ter que comprar mais, né? Que beleza Quer saber, mano? Vai andando mesmo Vai andando mesmo E eu finalizo o vídeo por aqui, né? 40 minutos Vai andando Depois eu volto Enquanto isso recupera a minha energia Mano, eu fui bem burro agora De ter feito o tanque Porque eu vou precisar de muita peça, cara Nossa, tem peça que eu nem sei onde eu pego, mano Depois a gente vai começar a invadir o quê? Vai começar a invadir esse lugar aqui, ó E vai invadir esses outros aqui Aqui também Na verdade são só esses, né? Ah não, tem mais um aqui em cima A gente vai invadir todos eles, mano Nos próximos vídeos A gente vai invadindo um por vídeo Pra ver qual que é a pegada, mano Caraca Agora fodeu, mano Só que talvez já dê pra fazer um... Um piso nível 3 Pra pelo menos colocar o... O bichão lá Se a gente fizer um piso nível 3 Já tá valendo Porque daí a gente já deixa... Deixa um piso nível 3 A gente já tem uma... Parede nível 2 também Caso precise evoluir alguma coisa de parede, né? Mas eu acho que é só o piso que precisa Ai, que merda Bem que eu poderia pegar as coisas lá daquela moto, mano Bom, mas enfim, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Não esquece de deixar o seu like Se você estiver gostando, mano Bora subir esses likes aí Pra 700, 800 likes Que eu sei que vocês conseguem E é isso aí, mano Amanhã tem mais vídeo Vocês sabem que eu tô tentando postar todos os dias A Last Day E é isso aí, galera É nóis